Em lugar, o ser conseguido de Portugal, seja o país da Europa, que se faz com as famílias mais gastas e com o instituto. Nós o temos de oferecer uma medalha. O que quiseres, meu grande amigo. Parabéns. Aplausos 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 Não há cerimónias enquanto a propósito ou preciso de bolsa de memória média 4 vezes. Não há cerimónias quando uma das maiores princípios sociais de todos os dentes, e o primeiro princípio de decisões, 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 não há cerimónias quando o ano daquilo começa, sem o serviço da ação social de saber identificar como precisam para analisar os princípios de bolsa, e o seu princípio ainda não esteja a preocupar um despacho. Não há cerimónias quando a decisão de decisão foi público para quem tem mil euros para pagar os bebidos. Nós, que o presidente aqui, temos que dizer é o ensino superior público para todos e todos. Somos vários deputados. Ação social não existe em Portugal! Ação social não existe em Portugal! Ação social não existe em Portugal! Ação social não existe em Portugal!